Gente, hoje eu vou fazer o primeiro bolo da minha vida. Eu nunca fiz bolo pra doce. Eu sou uma negação. Aliás, nunca experimentei fazer doce, né? Vamos ver como é que vai ser. Como é que é, Lucas? Se fica ruim, você vai o quê? Eu vou te zoar. Ah, é? Tá vendo, André? Quero ver. Pera, que eu vou ligar pra uma pessoa pra me ajudar. Mano, a câmera é normal. Tô comendo a câmera normal. Não tá no Instagram. Tô comendo. Para. Para, Lucas. Vai vir, Meme. Vai vir, Meme. Vai vir, Meme. Não sei, isso ficou bom. Gente. Ficou bonito. Tô chocada. Bonito não, mas vai se ajeitar. Ah, ficou bonito sim. Pra quem nunca fez um bolo? Não, mas ele vai se ajeitar. É normal, Alisson. Ah, ficou um pedacinho. Aham. Não, mas esse pedacinho você deixa fora mesmo. Não dá pra juntar? Não, não. Vai ficar feio daí. Vai não. Vai sim, Meme. Tu vai fazer estilo formiga? Bolo formigueiro? Hum. Olha, gente. Ficou macio. Ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso. Ó. Fazer uma caldinha. Ficou assim. Ai, tá comendo quatro pedaços. Para de me expor, Minato. Vai me dar um expor. Toma. Não quero mais, amor. Tô cheio. Só esse. Amor, tô cheio. Só isso. Amor. Pra quem tá me perguntando. Ah, Jojo e a dieta. Gente, eu tava com muita vontade de comer. Olha só. Muita vontade de comer. Só comer um pedacinho. Agora o Lucas acabou com o bolo. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Vira, vira a câmera. Aí. Gente, o Lucas acabou com o bolo. Isso. Porque ele tava meio congando. Falando. Ah, não vai ficar melhor do que o meu. Que eu fiz. Maravilhoso. Fit. Bolo fit. Dele. E pra mim, que foi a primeira vez. Eu arrasei. Tô com orgulho. De mim. Ai, ai. Jojo Toddynho faz bolo com calda. E Lucas pensou que iria dar errado. Mas deu certo. E ele ainda comeu quatro pedaços. Para seu primeiro bolo, saiu durinho. E Lucas não teve meme. E Jojo escapuliu da dieta. Pra provar esse bolo delicioso. O que acharam desse bolo? Deixem aí nos comentários. Deixe seu like. Bem-vindo ao canal Cristal Águas Marinhas.